O que é que está falando sobre a questão do problema? O que é que tem a questão sobre isso? Eu sei que está sendo uma obrigada. O que é que está acontecendo? A minha opinião é que em certo momento, estava a gritar e chamava-me, por exemplo, ladrão. Eu não posso pedir um ponto de ordem, mas eu não posso pedir um ponto de ordem, mas eu não posso pedir um ponto de ordem. Agora, o seu colega, por exemplo, Clarice Velásquez, a seguir o exemplo de como se chamava-me ladrão, agora ele me avisa que, se não estou pedindo de violação de lei, se me aguarda, eu vou pedir o Ministério Público, eu não posso pedir o Ministério Público para entregar queijo, mas eu não posso chamar-me ladrão, se eu não posso pedir o que está em sala, mas eu não posso pedir o que estou a pedir para mim, mas eu não posso pedir a corte para eu rectificar. Agora, eu vou terminar, o ponto de ordem é, pensando que se não estamos pedindo de violação de lei, então, em todo caso, há muito tempo na Cero Blanco, 245, e se tem o meu adeus registrado, há muito tempo de violar a lei. O Ministério da Rábia, eu vou pedir mais. Mas o Bolsonaro não é de prensa para o povo, se ele tem uma chance para você, mas o que acontece é que o governo, apesar de que ainda não aconteça, eles não precisam de persistir para que eles vivem de ilegalidade. Só um outro ponto, eu falo que está na saúde do Lácio, que foi um emprego melhor, tem que me levar aqui na conferência, mas que dirigiu o trabalho do saúde do Lácio? Mas há uma década de uma leste, e tem uma hora que não tem uma leste, e tem uma hora que não tem uma leste na conferência de prensa. Eram pedidos de dispensação? Não é um grupo que pedidos, mas lamentávelmente não há.